O 13, o 13, o 13, é Série C! O instante pulava no pedaço, cantando muito alto, invadindo o espaço. Não tenho medo, eu tenho garra, eu sou do galo, eu tenho raça. O meu galão é o mais querido, e no campo, o mais semido. Eu sou do 13, te garanto, eu vou mostrar, você vai ver. Lê, 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 o 13 agora é Série C! Lê, 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 vai te pegar, você vai ver. Lê, 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 o galo agora é Série C! Lê, 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 vamos subir pra Série B! A maior possível, a Paraíba é Série C! E bem no domingo, fui torcer pro meu timão, Chegando no estádio, a torcida do galão, Gritava a todo instante e pulava no pedaço, Cantando muito alto, invadindo o espaço. Não tenho medo, eu tenho garra, eu sou do galo, E tenho raça, o meu galão é o mais querido, E no campo, o mais semido. Eu sou do 13, te garanto, eu vou mostrar, você vai ver. Lê, 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 odes, e agora é Série C! Lê, 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 vai te pegar, você vai ver. Lê, 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 o galo agora é Série C! Lê, 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 vamos subir pra Série B! É o 13 na Série C, a maior cursita da Paraíba, vou te pegar, você vai ver Lê lê, lê lê lê, o 13 agora é Série C Lê lê, lê lê lê, vamos subir pra Série B Lê lê, lê lê lê, o Gão agora é Série C Lê lê, o 13 agora é Série C